O investimento responde ao ambiente econômico, pela confiança que o empresário tem no seu retorno do projeto. A confiança do empresário, principalmente na indústria, caiu substancialmente ao longo dos últimos meses, no ano passado. Com isso, afetou a disposição, a predisposição a investir. Bem, recuperar a confiança precisa recuperar as condições de longo prazo da economia brasileira, que foram prejudicadas com a inflação alta, com o desajuste das contas públicas. E creio que, no primeiro momento, a recuperação dessa estabilidade de longo prazo, com a melhoria das contas públicas, a recuperação da trajetória do endividamento é a questão crucial a ser atacada para a recuperação da confiança. A melhoria desse ambiente de investimento, o ambiente em que as empresas operam, é a grande preocupação da CENI. Nesse sentido, a CENI apresentou um conjunto de propostas agora, nesse ano de 2014, para os candidatos e agora para o novo presidente, que levem a uma melhoria desse ambiente, que dê mais previsibilidade, mais segurança aos empresários, com a peleira das condições fiscais, com a redução dos custos de operação das empresas e o estímulo ao crescimento da produtividade, da inovação. E o grande foco de todas essas propostas, sem dúvida nenhuma, é o estímulo ao investimento. O investimento é importante por duas razões. Primeiro, ele aumenta a capacidade produtiva do país, através da formação de capital. Segundo, é através do investimento que grande parte do aumento da produtividade se concretiza, se materializa. E para nós termos um retorno, um crescimento sustentado, nos próximos anos, com toda certeza, nós temos que botar investimento como motor desse crescimento, para aumentar a produtividade. E esse é o nosso grande desafio.